Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Marcelo Benevides, é um prazer estar aqui com vocês hoje hoje é o primeiro vídeo do ano, não o primeiro não, o segundo, o primeiro foi o mix que eu fiz lá de os melhores momentos da série de leilão de imóveis e agora a gente vai mudar um pouco vamos sair um pouco do leilão de imóveis e vamos falar um pouco do distrato imobiliário foi um tema que ano passado a gente também andou falando bastante mas hoje a gente vai falar sobre o direito de arrependimento no distrato imobiliário é cabível? é possível ser requerido? fica aqui com a gente depois da vinheta que a gente vai falar tudo sobre isso daqui a pouco antes de começar eu quero pedir pra você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sino porque assim você vai receber todo o nosso conteúdo que a gente expor aqui pra nossa audiência é importante também que você conheça o nosso blog, se você ainda não conhece lá a gente fala sobre as coisas que nós falamos aqui só que a gente, são blogs, são artigos escritos, então você vai lá e dá uma olhada que você vai gostar bastante a gente tem muita coisa interessante é marcelo benevides.com barra blog fala doutor, tudo bem mais uma vez? tudo bem, de volta feliz ano novo, vamos lá, vamos voltar aqui, que é a nossa audiência eles cobram, eles querem mais vídeos né e esse ano a gente vai começar a produzir um pouco mais, com mais sequência tanto eu sozinho, falando um pouco mais da parte de cobrança empresarial, B2B como eu, doutor Rodrigo, a gente falou da parte de direito imobiliário, direito de família né, que a gente sempre tem falado pra vocês doutor, acho que pra começar, pra quem não sabe o que que é ouviu falar o que que é o distrato imobiliário pra que essas pessoas que não sabem o que que é elas possam saber né, ter conhecimento certo, na verdade vamos até separar um pouquinho melhor né quando a gente fala de distrato, a ideia inicial de distrato que é o desfazimento do negócio é você desistir daquele contrato, você poder se arrepender, você fazer a rescisão daquele contrato imobiliário isso é que é o distrato por que que é necessário você fazer o distrato? ah, mas eu paguei pouco, eu dei entrada, apenas é um valor pequeno, eu só dei entrada eu não vou entrar no processo não, ainda assim é necessário você fazer o distrato por que? o contrato de compra e venda e aí aquela diferenciação que eu ia fazer sobre o lote o contrato de compra e venda o contrato de incorporação imobiliária principalmente a compra de imóveis na planta que é a base, a origem da lei do distrato ela traz pro comprador uma série de obrigações posteriores quais? quando o imóvel tá construído ele fica ali obrigado pela taxa de comissão e corretagem pelas ligações definitivas pelo condomínio pela taxa de associação por uma série de acessórios então, ah, só dei entrada só dei a entrada ou então, ah, só paguei 5 mil, 8 mil vou deixar pra lá e tá tudo certo não necessariamente porque as pessoas elas acham até que elas vão ter mais prejuízo se for incorreto exato muito pelo contrário por que? fora todas essas taxas você ainda tem o financiamento então, ou seja se o comprador entrou no financiamento é pior ainda porque ele vai ficar responsável por aquela dívida não vai ter o bem né e certamente vai ter esse bem acabar que vai acabar por ser consumido por uma dívida de condomínio sim então, aí se faz ainda mais necessário o destrato porque qual a utilidade dele? extinguir o contrato por fim no contrato e nas obrigações dele decorrentes pra que os prejuízos não sejam ainda maiores ainda mais quando é um destrato que quem deu causa foi a própria construtora ah sim aí a gente tem duas diferenças base né quando a construtora quando o vendedor ele dá causa o destrato ele dá na verdade dá causa o destrato não dá causa o desejo de arrependimento do comprador né seja porque a obra atrasou seja porque o imóvel não obtém o abitse no prazo permitido né quando isso ocorre pode o comprador ele desistir dessa compra e ele reaver 100% dos valores investidos sim e isso aí vai incluir também a taxa de corretagem por quê? ah mas o corretor você tá me dizendo aqui que o corretor ele vai se relacionar ali né o trabalho de aproximação do corretor não foi feito então ele não deveria estar à parte disso sim ele está o corretor está garantido agora uma vez que a construtora né o incorporador ele dá causa a não conclusão do negócio cabe ao incorporador também indenizar essa taxa de corretagem por quê? porque o comprador ele queria o imóvel ele desejava terminar concluir de implir o negócio mas ele ficou impossibilitado o quê? uma gestão ou pela atuação danosa do vendedor então ele tem direito o comprador a restituição aí da corretagem até uma uma questão interessante vou até deixar aqui no card passando um outro vídeo que a gente fala sobre destrato imobiliário como é que ficou o destrato imobiliário após a homologação da lei que ela está fazendo mais ou menos um ano agora mas uma outra questão muito interessante e que gera muitas dúvidas é a aplicação do artigo 49 que fala do arrependimento no código de defesa do consumidor e a própria lei de destrato ela também tem um artigo próprio que fala do arrependimento quando você compra faz a compra no stand você chegou você comprou ali no stand fez aquela compra e ela também fixa é o prazo de sete dias para esse para esse arrependimento só que isso é uma coisa que a maioria dos consumidores eles não sabem desconhecem os compradores sim na verdade essa questão ela é mais um resquício do CDC a lei do destrato é antigamente a gente dizia que ela beneficiou mais as construtoras ela foi uma lei que surgiu do lobby das construtoras eu costumo dizer que na verdade ela serviu para tentar equilibrar não diria que ela equilibrou totalmente mas ela tem seus méritos mas muito mais que isso para regrar para você ter estabelecido porque antes a gente não tinha percentuais a gente não tinha o momento de desistência dependia do tribunal dependia da jurisprudência em específico o direito de arrependimento é meio como herança do CDC seja quando você compra fora da própria empresa os estandes que são muito comuns você teria sete dias de arrependimento é similar aquela regra do arrependimento do CDC quando você compra fora do estabelecimento comercial isso é uma coisa que poucas pessoas sabem e é uma herança que a gente tem aí da antiga lei de incorporação imobiliária que a lei do destrato veio a modificar onde a gente tinha aquela base de contrato e aquela norma engessada de que o compromisso a promessa de compra e venda era irretratável é, exatamente então as pessoas tendem a não, não dá para eu me arrepender uma vez que eu assinei não dá mais a lei do destrato ela veio justamente como a gente estava falando no início para dar esse direito de arrependimento e ela faz muito mais ela amplia até esse arrependimento de 100% o desfazimento total no prazo de 7 dias como era o CDC sim uma outra coisa bem interessante aqui que eu até separei aqui na minha colinha para a gente falar tem muitos muitos clientes que surgem aqui no escritório e eles nos perguntam isso o consumidor o comprador o adquirente são tantos nomes ele recebe tudo que pagou quando é por falta por erro da da construtora ou do do de quem construiu o imóvel né vamos deixar assim para ficar mais simples como a gente já falou aqui a gente tem na verdade três modalidades de devolução como a gente já falou em outros vídeos que modalidades são essas a devolução integral 100% a devolução de 50% e a devolução de 25% sim esses percentuais vão variar de acordo com as circunstâncias quais se a culpa do negócio não se concluir do vendedor é do construtor sim o comprador tem direito a receber 100% de volta aí volta aquilo que a gente falou inclusive a corretagem se a culpa é do comprador o comprador não quer mais o imóvel o imóvel está lá sendo construído dentro do prazo ou já está pronto em perfeitas condições mas o comprador não tem condição de assumir o financiamento o comprador ele para de pagar as parcelas por algum motivo algum problema financeiro pessoal que ele teve nesse caso pode o vendedor a construtora reter 25% do valor pago esse é um diferencial importante muitos contratos a gente vê por aí estabelecendo 25% do negócio não é é 25% que foi efetivamente pago Rodrigo e 50% aonde ficam como ficam pois bem alguns imóveis como a gente já falou em outros vídeos quando a construção é feita ele é registrado sob o regime de patrimônio de afetação que é você separa ali aquele aquele bem aquele terreno aquele patrimônio a fim de garantir que a obra será concluída nesse caso o caso dessa desistência para garantir os outros compradores que também estão envolvidos que geralmente a gente fala de construção de prédio são regras bem mais rígidas quando existe o patrimônio de afetação aí você tem a retenção de 50% do que foi pago sempre o percentual é sobre o que foi pago e não sobre o valor do bem a não ser você tem um caso de uma pessoa a gente já teve casos aqui que ela quitou todo o imóvel antecipadamente só que chegou na época da entrega não foi entregue aí obviamente 100% do valor pago que aí acabou coincidindo com o valor do negócio tanto é que existem vários aí existem no TJ de São Paulo você que nos assiste de São Paulo a gente atua em São Paulo também eu sou devidamente cadastrado lá na cadastrado que fala escrito inscrito na UAB de São Paulo pelo nome de processo que nós temos aqui tem a súmula de número 2 em São Paulo que ela fala se o erro foi da construtora todos os valores tem que ser pagos aqui no Rio no TJ aqui no Rio 98 a gente tem a 98 também se o erro foi da construtora se a construtora não entregou se a construtora por algum motivo errou também tudo deve ser devolvido inclusive a taxa de corretagem tudo tudo vai ser arcada como falei no início pela construtora o corretor vai ter a corretagem garantida mas a construtora vai ter que devolver ao comprador esse valor e também o STJ tem a súmula 543 que fala basicamente a mesma coisa se foi a construtora que pisou na bola a construtora tem que devolver a integralidade daquilo que foi pago ao comprador ao consumidor para quem não sabe você que de repente saiu do instante está em dúvida deu uma entrada você quer receber essa entrada de volta então você tem esse direito é possível receber sim tá então se você ficou com mais alguma dúvida em relação ao tema direito de arrependimento e distrato rescisão de contrato imobiliário de compra e venda fica aqui com a gente deixa aqui no comentário que a gente vai responder para você assim que possível eu tô querendo te agradecer mais uma vez muito obrigado é isso pessoal muito obrigado e até o próximo vídeo até o próximo vídeo